Vamo embora Gabriel Calma Calma Misa do céu Tô falando pra você, vamo embora enquanto dá tempo Vamo embora Vamo embora Caramba velho Ai meu Deus do céu Calma do meu, calma O que é aquilo, o que é aquilo velho O que é aquilo mano Calma do meu Que que é isso velho Queria a chave daqui Luísa Luísa, queria a chave daqui Luísa, Luísa Luísa, Luísa Ai 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 meu Deus do céu Luísa, Luísa Luísa, amor Ô vida, paixão Ô meu Deus do céu Diretura nojenta, bicho nojento da pega Queria a chave daqui pra trancar essa piramba Não vai segurar nada velho Luísa A puta Ai bateu na porta caramba Luísa, Luísa, Luísa Pelo amor de Deus, mano A corda Luísa A corda, A corda, A corda A corda Luísa acorda acorda menina me Luísa! Ela tá respirando, tá? Oi? Luísa, acorda! Luísa! Menina, amor de minha vida, acorda, menina! Luísa, Luísa, Luísa! Caramba! Luísa do céu! O farol tá pegando aqui não, tá falhando tudo! Tá olhando a porta, ele tá querendo entrar! Cadê o facão? Vou deixar aqui, se alguém entrar eu vou meter o facão! Se ele entrar vai levar o facão, hein? Amor, aqui tem alguma coisa, não tem água aqui? Luísa, Luísa! Luísa, vamos sair daqui, vamos embora daqui! Ai, porque você é temosa, não é melhor você ter vindo! Luísa! Mas tá respirando, mano, acho que ela se alovou um choque! Quem dá um jeito, mano, quem pegar água lá fora! O que que é isso? Tem bebê chorando? Meu Deus do céu! Tem bebê chorando, mano, o que que é isso, véi? Tem uma criança chorando, véi! Meu Deus do céu! Não! Para, Nito! O que que é isso? Meu filho nem tá aqui! Tá na minha mãe, meu filho, mano! Nem vai, meu filho, tá vendo esse choro! Nem é o choro dele! O que que é isso, véi? Tá chorando, mano! Ah, meu pai amado! O que que esse carrinho tá fazendo aqui? Ele tá chorando, não é, meu filho! Ai, caralho! Mano, tem um bebê ali, véi! Como que esse bebê foi parar aqui? Luísa! Luísa! Tem um bebê fora aqui! Tem um bebê aqui, menina! Luísa do céu! Luísa! 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 Ele tá chorando, mano! Ele tá acabando a lanterna! Ai, meu Deus do céu! Cadê o meu celular? O que que tá acontecendo aqui, véi? Que isso? Tá chorando, mano! Cadê a coisa? Cadê a coisa, mano? Luísa! Ai, cai! Tá chorando ali, filho! Não grita! Não, não, não! Tem no aqui, não! Tem no aqui, não! Tem no aqui, não! Tem no aqui, não! O no tá na minha mãe! Não, filho, o seu não! Luísa, para! Você acordou? Para! Para! Para com isso, Luísa! Luísa! Você machucou a cabeça? Não, não, não! Tá bem? Tá bem? Eu ia jogar água na sua cara! Luísa! Calma, calma! Não grita! Não grita! Que no! Você tá sonhando, menina! Não é o Noah, não! Não é o Noah, não! O Noah tá na minha mãe, esquecendo! É o Noah, Gabriel! Me larga! Gabriel, eu tenho que pegar meu filho! Cara, Luísa! Não é o Noah, não! É o Noah! Senta, senta, senta! Você tá sonhando! Você tá sonhando! Calma, você tá sonhando! Respira fundo! Respira fundo! Respira fundo! Respira fundo! Respira fundo! Não é o Noah, não! Respira fundo! Luísa, tem um carrinho de bebê ali, que não tá ali, ó! É o Noah! O Noah tá na minha mãe! O Noah não tá aqui, esquecendo! Nós não trouxemos Noah aqui, não! Nós trouxemos nós! E tem um carrinho ali! O carrinho não tá naquela posição lá, ó! Olha lá! Ah, Luísa! Tá chorando, Luísa! Tem um bebê ali, tem um bebê ali, ó! Tô com dor! Ah! Levanta! Ah, choquei! Só não grita, não grita! Não tenha medo! Olha a lanterna, mano! A lanterna! Ai, eu morro, meu Deus! Luísa! Luísa! Que criança que é essa? De nada! Tá chorando, mano! Olha a Luísa! Calma, calma! Luísa! Que criança que é essa? Tá chorando! Olha lá pra você ver! Uma criança! Tinha uma menina com a gorinha que você viu! Eu vi! O rosto dela igual... O olhão! O que é isso? Que criança? Não arranha! Eu de medo! Não arranha! Pode arranhar! Eu de medo! Não arranha! Pode arranhar! Eu de medo! Não arranha! Eu! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Luísa! Cuidado, Luísa! Cuidado, Luísa! A boneca! Não é o nó não! A boneca! Ai, caramba! Luísa! Vão cair fora daqui! Não é o nó não! A boneca! Ai, caramba! Luísa, vem! Vamos cair fora daqui! Vamos cair! A porta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre! 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 Rapaziada! Já faz 7 horas! 8 horas! 9 horas! A gente veio embora! Não saiu correndo no local! É, grandão! Nós estávamos aqui na casa da minha mãe! Ela está pousando aqui! Até resolver a situação na minha casa! Você viu o que aconteceu? Agora! Vem que se parou de bebê! Dentro da barriga! Não! Dentro da boneca! Eu estou até... Estrinodizado! Mano! Eu nunca vi o que aconteceu! O carrinho, o bebê rodou sozinho! Eu ia levar o carrinho bebê nele! Eu deixei ela na casa! Aquela boneca começou a chorar! Eu vi a boneca em barra coberta! Aquela aparição lá! Daquele bicho feio! Galera! Eu preciso de ajuda gente! Deixa o comentário que eu devo estar fazendo! Porque... Quer falar também? É! O amor está ficando na cara da minha mãe! E eu e a Luísa também estão ficando! A Luísa está filmando agora aí gente! Oi gente! Mas eu vou estar investigando o local! Eu vou tentar botar uma câmera em 24 anos no local! Para ver o que realmente vai pegar! O que eu posso estar pesquisando! O que eu posso estar fazendo! Para arrancar essa sobração dentro da minha casa! Gente! Deixe seu like! Porque esse like ajuda muito no vídeo! Se ele chegar muita gente! Pode estar vendo meu vídeo! E talvez essa pessoa pode estar tendo caso! Mesmo que eu estou tendo! E também pode estar vendo meus vídeos! Para tentar resolver! Igual eu vou tentar resolver! Eu vou voltar em casa ainda! Mas Luísa! Eu vou sozinho! Eu vou voltar mais não! Dois mil livres! É muito... Você desmaiou! Do céu! Caiu! Me machuquei! Bati a cabeça! O corpo inteiro! É gente! Está um carinho bem aqui! Então! Ficou doendo! Vou tentar resolver sozinho! Vou tentar chamar o Green para ajudar! O Willy para ajudar a investigar essa coisa! Porque! Eu tive que comprar coisas! No mercado livre! Que eu vou estar mostrando para vocês! Que eu precisar! Para estar! Indo na minha casa! Resolver essa situação! Que está! Tirando eu de casa! Meu filho quer voltar dentro de casa! Não é Lu? É! Para quem não conhece o Luísa! Que é meu filho gente! Tem o meu segundo canal! Vou estar fazendo um vídeo no segundo canal! E vai estar aparecendo um lá! Tá! Então! Segue lá! É Pinguim LDD! Aí! Galera! Deixa o like! Se inscreva no canal! Você quer ir voltar para casa? Ele quer! Se silent! Deve dizer voz ao Deus do céu! Então... Como sua própria gente já morreu! E aíu! Foi!